O BMA, Brazilian Manga Awards, abriu as inscrições. Quer saber um pouquinho mais? Se liga aí. Fala, galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer informações sobre o BMA, ou Brasil Manga Awards, o concurso nacional de mangás feito pela JBC. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, inscrito, deixa um like. Então agora no último dia 19, a JBC abriu as inscrições para o terceiro BMA, que vai selecionar as melhores obras produzidas do Brasil, os melhores mangás. O concurso é promovido pela JBC desde 2013. Uma iniciativa inspirada pelos projetos de editoras japonesas, e que servem de porta de entrada para novos autores, para buscar novos talentos no mundo editorial de mangás. Então pra você participar, se você tem o mangazinho pronto aí, tá com o roteirinho já pronto, só falta desenhar. Quer participar? Você tem que acessar esse link aqui, que eu vou deixar na descrição. Mandar o seu mangá até o dia 15 de março. E agora tudo com o sistema digital, incluindo a entrega de documentos e a entrega da sua obra. Tudo feito digitalmente, tudo de uma forma muito mais simples. Lembrando que os critérios de avaliação das histórias são o seguinte, originalidade e atratividade dos personagens e do roteiro. E também, claro, as qualidades técnicas de cada artista na obra. Adequação ao público-alvo, de 15 a 25 anos. Ou seja, eu tô fora, eu já não sou o público-alvo. Ou seja, eu já não sou o público-alvo. Vou pegar agora que nessa terceira edição, 15 obras vão ser ganhadores. 5 serão publicadas de forma impressa e digital. E as outras 10 farão parte das revistas online da JBC. Achei interessante esse novo formato, porque mais autores terão chance de mostrar a sua obra para o Brasil. Eu queria dizer o seguinte, eu sei que tem uma galera que tem roteiro pronto, que já me falou isso daí. Que deixa sempre nos comentários, já me mandou mensagem. Tem um mangazinho pronto. Se você tá fazendo, quiser uma ajuda, eu me disponibilizo pra ajudar vocês. Se vocês quiserem, pode me mandar no e-mail, que eu adiciono você. A gente vai falando pro WhatsApp, vocês podem me mandar a história. Eu não sou nenhum especialista, mas já li muito mangá. E posso ajudar vocês, dar uma opinião, vou ler, vou falar sobre a arte. Então se vocês quiserem uma segunda opinião antes de mandarem o mangá de vocês pro BMA. Então esse aqui também é meu e-mail. Se quiserem, pode me contatar por lá, ou chama pelo Instagram também. Vocês que sabem, a gente vai conversando. E com certeza, se eu puder ajudar, se eu puder agregar alguma coisa na história de vocês, eu vou fazer. Essa semana também eu vou soltar um vídeo sobre o One Shots, que eu acho muito legal quem quer fazer um mangá, ler essas histórias. São histórias com menos de 40 páginas, que fazem você explodir sua cabeça. Vai ficar gravado no resto da sua vida. E isso é muito legal pra você desenvolver a sua própria história. Conhecer um pouco desses artistas que conseguem criar essas histórias com poucas páginas. Tá bom, galera? Então se vocês quiserem, me ajuda. Quiserem uma segunda opinião, estou à disposição. Outra, você só tem um roteiro, não consegue desenhar. Corre atrás de alguém que tem uma arte legal. Faz uma parceria, pode entrar como dois autores. Ou você desenha muito bem e não tem um roteiro. Procure quem tem um roteiro. Se você é um desses casos e não sabe onde procurar, pode me contatar também. Deixe seu nome, eu coloco nos vídeos. Fala, galera, fulano de tal está precisando de um artista pra fazer o mangá. Ou fulano de tal desenha muito bem e está precisando de um roteiro. Eu divulgo isso no vídeo pra vocês pra poder ajudar. Então espero que eu possa ajudar vocês de alguma forma. Participem, usem a criatividade. Tomara que vocês ganhem o BMA. Então fiquem ligados aí, galera. Se tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Até mais e fui.